Olá crianças, tudo bem com vocês? Alunos do segundo ano, foi a tia Yolanda aqui pela primeira vez, não é isso? Isso mesmo, agora a tia Yolanda, a tia Jaqueline, a tia Daniela e a tia Luzilene vão ficar dando aulas de robótica A cada semana, vem uma de nós dar uma aula de robótica para vocês Mas que legal gente, aula de robótica, tenho certeza que eu estava com uma saudade do Estado Eu estava com muita saudade de robótica Então, agora nós vamos aprender um pouquinho da robótica online, certo? Para começar, olha só, nós vamos ver aqui o site do Scratch Não vamos usar ele nessa aula de hoje Nós vamos começar interpretando lá os textos no meio de comunicação Mas antes, eu quero só apresentar para vocês Olha só, essa aqui é a página do Scratch Vou mandar o link lá para vocês Quando você tiver um trabalho, alguma coisa do Scratch Eu vou mandar na Gendedor Todas as professoras vão enviar na Gendedor Para vocês poderem clicar e já acessar essa página Aqui vocês vão poder explorar, fazer aqueles robôzinhos andarem Esse gatinho vai funcionar como um robô Vocês vão poder mudar de personagem Então, calma, ainda não é na aula de hoje É nas próximas aulas Então, muita atenção nas aulas de robótica Porque vai ter muitas coisas bem divertidas aí, tá bom? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre meios de comunicação Olha aqui o nosso meios de comunicação Vamos só relembrar um pouquinho Lembra que a tia Jacque já deu uma aula falando sobre os meios de comunicações antigos E os atuais? Inclusive, ela usou essa máquina aqui para mostrar para vocês Alunos do terceiro ano Os alunos do segundo ano Olha só, essa aqui é uma máquina muito antiga Que era usada antigamente para escrever Hoje, o que a gente usa para escrever? Usa celular, usa notebook Então, a gente não usa mais essa máquina de escrever Só antigamente, quando as primeiras a serem inventadas Então, temos aqui, ó Um meio de comunicação de antigamente Mas bem antigamente mesmo E um que a gente usa todos os dias Que é o celular Agora, você está vivendo através de um meio de comunicação atual, não é? Então, olha só aqui o que fala sobre os meios de comunicação É provável que para se comunicar, o ser humano tenha usado primeiramente a voz Para mim, me comunicar com vocês aí, vocês estão ouvindo a minha voz, não está? Então, antigamente, antes de inventar os meios de comunicação O meio de comunicação era a voz Não falava para o outro, falava para o outro E assim, sucessivamente a história ia andando e viajando Depois, para se fazer ouvir de longe Utilizou tambores e sinais de fumaça Sinal de fumaça? Isso é um meio de comunicação? Sim, era um meio de comunicação Porque através daquela fumaça Eles queriam dar um recado Eles já sabiam o que seria Qual o significado, dependendo da comunidade que estava se comunicando Após a invenção da escrita, ó As informações começaram a circular dessa forma Começava a troca de cartas Quem aí lembra, gente, a tia Jair falou E também Lá da escrita de cartas Para a gente poder enviar para alguém Era feita uma carta E enviava, demorava dias para essa carta chegar Então, vamos ver O descobrimento do Brasil, o corpo, por exemplo Foi relatado na famosa carta de Pela Vaz de Caminha Ao rei de Portugal Mas por dependerem de portadores, carruagens, navios ou pombos As cartas podiam levar muitos meses para chegar ao destinatário Já pensou você hoje aqui Quer mandar uma mensagem para alguém que mora no sul? Em questões de segura, essa mensagem já chegou Enquanto naquela época devia levar anos, meses Então, mudou muita coisa de lá para cá A invenção do teléfono tornou a troca de informações muito mais rápida Mas era muito caro no começo, gente Era uma inovação, algo muito caro Uma descoberta Uma nova invenção O telefone tornou mais fácil o contato entre as pessoas Estou falando ali do telefone fixo Estou falando ali do telefone fixo, não do telefone celular Dos primeiros grandes aparelhos envolvidos, a minivela Aos pequenos celulares de hoje Muitos aperfeiçoamentos, essa tecnologia a receber Posteriormente o rádio, a televisão Se tornaram um meio de comunicação mais comum Trazendo quase que instantaneamente Comunicação mais comum Ou quase instantaneamente Informações de qualquer lugar da Terra Já viram que normalmente em jornalismo está acontecendo alguma coisa Vem uma imagem ao vivo Está acontecendo lá do outro lado do mundo E nós estamos assistindo aqui Através de uma TV Hoje sem dúvida Computadores e internet são a forma mais rápida De se receber ou enviar notícias As muitas ferramentas da internet Blogs, sites de fotos, vídeos, portais de notícias Redes sociais e etc Permitem que pessoas divulguem fotos Fotos, fatos e opiniões Parece não haver mais fronteira entre as pessoas Nem entre os países Porque as coisas acontecem assim Aconteceu lá, já estamos sabendo aqui Aconteceu no Japão, já sabemos no Brasil Aconteceu no Brasil, já estamos sabendo no Japão Ou seja, parece que não tem mais fronteira Não tem um limite Então todo mundo se conecta ao mesmo tempo Isso é legal, mas também tem que ter a medida certa, não é? E para começar a nossa primeira aula Vocês têm um desafio a fazer Eu vou enviar A gente já vai enviar A gente 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 também vai enviar Isso aqui no seu A gente vai enviar A gente vai enviar Comunicação e arte Mas o que isso tem a ver com robótica? Lembra do início lá dos meios de comunicação? A robótica já é uma coisa bem mais atualizada Que não se ouvia nem falar nos tempos que essa máquina foi criada Então a gente precisa ter uma base teórica Ver como é que aconteceu essa evolução Para só então a gente entrar propriamente na nossa robótica de hoje Certo? Lembra da primeira atividade lá do livro? Que a gente fazia menções O que tem de robótica na sua casa? Que é o ar-condicionado Que é uma luz elétrica Uma geladeira Então Isso são meios que a gente encontra robótica E aqui no meio de comunicação vai ser diferente Olha só o que será preciso Vamos ler logo esse pequeno texto aqui O ser humano é dotado de uma habilidade incrível A criatividade E vocês são criativos Olha Todos os desafios que a gente passa Recebe com uma perfeição Então eu quero esse desafio muito bem caprichado Por meio dela é possível transmitir uma ideia de diferentes formas Esse é o desafio para você Ele inclui a criação de um desenho e a explica de um texto Mas para isso há algumas regras A robótica tem muito disso Tem muitas regrinhas a serem cumpridas Então vamos começar a exercitar Aqui o que vocês vão fazer Pegar a folhinha Dividir ao meio De um lado Vocês vão fazer uma caixinha de um texto Dividir ao meio De um lado você vai fazer um texto Do outro lado um desenho Aqui o texto tem a ver com o desenho E o desenho com o texto Vocês vão já entender Para fazer o texto Você precisa ter cinco linhas Nem mais nem menos Cinco linhas A única coisa que você vai poder mexer é no tamanho Quer fazer uma linha pequenininha Quer fazer uma linha daqui Aqui no final Você decide Mas tem que ser cinco linhas E um título Tem que dar um título para esse texto O título e o texto devem começar com a letra B Olha como está dificultando as coisas Primeiro cinco linhas para criar um pequeno texto Depois o título e o texto precisam obrigatoriamente começar com a letra B O texto deve conter as palavras Robô, beta, cores e motor Já estão identificando aí algo da robótica? Então faça o texto contendo essas palavras Tem que ter livro do seu texto Aí você pode criar a história que você quiser Desde que nela contenham essas palavras Robô, beta, cores e motor Ou seja, quatro palavras Começar com a letra B Título e texto Contendo essas quatro palavrinhas Texto pronto? Vamos para a pintura do outro lado Texto de um lado, pintura de outro Você poderá usar somente as cores Amarelo, azul, verde e vermelho Ou seja, as nossas cores primárias Só pode usar essa Não pode usar outra E o bloco leve deverá estar presente na imagem Temos aqui alguns exemplos de leve Um bloco de leve Então você vai fazer o C da maneira que você quiser Mas só pode ter essas três Ou essas quatro cores Tá bom? Não esqueça de autografar a sua obra de arte Assina lá Foi você que fez Você tem que assinalar lá o seu nome Para mostrar que é a sua obra de arte Tá bom? E aqui abaixo a gente tem o modelo do seu registro Esse modelo é só para você saber Dividiu ao meio Fez aqui o textinho de um lado Fez aqui o desenho do outro E pode decorar ao distante Fazer bem bonitinho Tá bom? Então estou esperando Quero ver quem vai cumprir esse desafio Com essas quatro palavrinhas Com essas quatro cores Tá bom? Faça aí numa folhinha Solta uma folhinha A4 Não é no caderno É uma folhinha A4 E fotografe-nos no e-mail da sua professora Tá bom? Beijinhos e até a próxima Beijinhos e até a próxima